Fala aí, cronodisvolte! Nesse vídeo pessoal, tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft E hoje eu estou trazendo mais um vídeo daquele desafio, cara, que é o desafio do disfarce do Minecraft Pra quem não sabe, esse desafio, ele foi inventado por um gringo Sim, foi um cara, não foi brasileiro, foi inventado por um gringo, pessoal Então tem várias pessoas gravando esse tipo de vídeo, é muito divertido Eu já trouxe um Se você ainda não assistiu o meu vídeo do desafio do disfarce, onde eu era uma árvore Quando acabar esse vídeo aqui, você vai clicar no finalzinho lá, no vídeo que vai aparecer Clica lá e assiste, beleza? Mas mano, e no vídeo de hoje, né, eu sou o quê? Eu sou uma crafting table Isso mesmo, cara, hoje eu sou uma crafting table E galera, se liga no que aconteceu nesse vídeo, velho Já aproveita agora e clica no gostei, porque o vídeo tá épico demais Dá aquela voadora joinha aí, bora pro vídeo Beleza, galera, mano, vai começar a partida aqui Então vamos... Beleza Eita, caraca, já peguei aqui tudo que eu precisava Ok O que é isso aqui? Uh, tá, beleza Bom, galera, o que eu vou precisar aqui é o seguinte Mano, eu preciso de uma picareta Picareta não, eu preciso de um machado, na real Tá, eu quero crafting tables, eu preciso de crafting tables Vocês vão descobrir o porquê que eu preciso de crafting tables Mas antes eu preciso de madeira Né, então eu quero madeira, 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 madeira Tem uma madeira aqui, ó Tem uma madeira bem aqui onde eu preciso Beleza, pega, tem que ser rápido, velho Pega rápido, pega rápido, pega rápido, pega rápido Vai, 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 vai Ih, pum Ok Tá, consegui pegar madeira aqui Caraca, peraí, calma Coloca aqui Beleza Agora faz stick Pronto Ah, cadê o crafting table que tem aqui, mano? Não tem crafting table aqui, velho Não é possível Não é possível, galera Mano, eu tô com medo Tem um cara ali, ó Tem um cara lá Pra cada madeira que eu pego é uma crafting table Ou seja, eu já tenho aqui algumas Que eu não tô conseguindo chegar com quantas madeiras eu já peguei Só pega, pega, pega Vai, quebra logo isso aqui, rapaz Caraca, esse bloco chato Eu não quero quebrar, mano Divide todas elas aqui Nossa, beleza Tenho 10 crafting tables Agora, o que eu vou fazer? Tem 4 caras sobrando aqui, pessoal Vamos lá Vamos lá Tem 4 caras sobrando Cadê os caras, mano? Poxa, o cara tá lá em cima, mano Você é maluco? Olha o cara onde tá, velho Vou correr desse cara aqui Falou, meu irmão Vou correr e vou ir pra outro lugar, galera Será que ele vai conseguir me perseguir? Ele ficou pra trás, eu acho Beleza Ah, olha o... Olha lá Galera, eu vou fingir que eu não tô vendo ele Vou fingir que eu não tô vendo ele Vou fingir que eu vou passar... Ficou feliz? Voltei 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 E aí? Ah! Mano Eu sou muito bom E olha quem eu sou Eu sou o senhor crafting table Que matou o outro crafting table E agora eu vou correr Eu vou correr Ai, meu Deus 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 Não, não Droga Ah Morri Mas foi legal Eu matei uma crafting table Começou mais uma partida aqui Vamos ver o que a gente consegue arrumar Não, mano Essa aqui eu mandei bem Se liga no que eu consegui, pessoal Caraca, mano Eu consegui um bagulho muito bom Caraca, quase que eu caio Ok Temos aqui Temos tudo aqui Temos picadinha Eu já tenho Beleza Ok O que eu preciso, na real É Muitas madeiras Vamos pegar muitas madeiras aqui, galera Vai, mano Eu quero madeira Eu quero madeira Eu quero madeira Eu quero madeiras Vai, pega um monte de madeira Beleza, galera Mano Eu só quero matar umas pessoas também Eu quero matar umas pessoinhas, mano Tem um cara paradão ali O que esse cara tá fazendo, mano? Ah, o cara tá andando agora Droga Beleza Bom Uh, tem mais um baú aqui Já vi Já vi, já Ok Deixa eu quebrar aqui Beleza Quebrei Vou quebrar essa aqui também Esse machado é muito ruim Mas eu tô com preguiça de fazer um melhor, pessoal Vou aí assim mesmo, mano Beleza, ó Espera aí Deixa eu refinar tudo isso aqui 28 Beleza Tá, consegui 9 crafting tables até agora Deixa eu quebrar esse negócio aqui, ó Quebra esse daqui Quebra Mano, tem uma hora que você quebra e o negócio não vai Ok Nossa Tem cara pegando fogo lá Tem 8 players sobrando aqui, pessoal É o seguinte Eu vou fazer Um bagulho louco aqui na minha casa Mano, na minha casa Mano, na minha ilha, né Beleza, galera Mano, eu preciso de mais crafting tables Preciso de mais madeiras Tem 4 jogadoras restantes só E eu preciso de mais madeira Onde você vai conseguir essa madeira? Não sei Não Espera aí, mano Tô com medo de sair Olha onde tem um cara aqui, mano Tem um cara aqui Ai, caraca Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Vai, vai, vai Disfarce Modo on Vai, vai Beleza Tô disfarçado Tô disfarçado Será que ele vai me ver? Será que ele vai me ver ou será que não? Ai, caraca Cadê ele? Cadê o cara, mano? Droga, pessoal Tô com medo desse cara me pegar, mano Oxe, o cara tá em cima Oxe O cara tá aqui em cima, mano O cara tá loucão, tio Vou ficar aqui, ó Camuflado Do lado da crafting table Se liga Tô aqui, mano O cara sumiu, mano Só tem eu e aquele cara E onde que ele tá? O cara achou o nome dele Vai Mano, o cara sumiu Não faço a menor ideia de onde que ele esteja, galera Pronto, mano Agora eu sou o quê? Eu sou uma crafting table Ambulante E o cara sumiu Simplesmente sumiu Então Vou pegar essas madeiras aqui, velho Vai que o cara sumiu Vou ficar pegando essas madeiras daqui Beleza Peguei as madeiras Vai, mano Vou fazer mais crafting table Coloca aqui Fiz Beleza 24 Vai Fiz mais 8 crafting tables Vamos entrar agora aqui pra minha casa Cadê o cara, mano? O cara que não aparece Isso que é o problema Vai, 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 vai Cheguei Bom, galera Cheguei aqui na minha casa, mano Cheguei aqui Beleza Vou fazer meio que um labirinto, mano Tô nem aí Vou fazer um labirinto de crafting tables aqui E eu vou ficar escondido aqui, ó Um, dois Vou colocar outra ali Beleza, galera Esse aqui é um labirinto de crafting tables E se o cara chegar Nossa, mano Cadê esse cara que não chega? Olha como é que eu tô Tô camuflado aqui Beleza Se ele chegar eu vou tacar lava nele, mano Tô nem aí Vou tacar lava aqui, ó Beleza, galera Vamos lá, mano Cadê esse cara que não aparece? Então eu posso ficar me mexendo Mas eu não tô sabendo onde que ele tá Uma hora ele vai ter que vir, né? Pronto, pessoal Achei Olha aí Olha o safado lá Olha o safado lá, galera Olha ali, olha ali, olha ali Olha lá, olha lá Olha onde que ele tá Vocês viram? Caraca, mano Vou ficar camuflado aqui Tô nem aí Caraca, ele não vai vir, não? Vai vir, não, safado? Vem cá Tá com medo? Tá com medo da crafting table? Volta 54 4 Falta 50 segundos, pessoal Beleza, mano Esse cara não vai vir Olha só Ele não vai vir aqui Falta 40 segundos Vem aqui, ó Vem cá, rapá Galera, eu tô aqui Amendrotando Tô deixando ele com medo aqui, ó Se liga, tô deixando o cara com medo, ó Vem, vem Vem E agora, galera? Ferrou Já era, mano O dragãozão apareceu, pessoal Dragãozão apareceu boladão aqui E aí? E aí, meu irmão Vai vir? Vai vir ou não vai? Vai vir ou não vai? Vem? Vem? Vem, cara Vem? Vem aqui Vem aqui Ele tá vindo, galera Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Caiu no lugar errado Pera aí Pera aí Beleza, beleza, beleza Beleza, tô aqui, galera Tô aqui Tô aqui, cadê ele? Olha ele lá Olha ele lá O cara tá morrendo Eita, caraca Você é louco, mano O dragão passou aqui Oxi Oxi Ganhei Ganhei Caraca Eu ganhei Olha só, galera Eu sou o Homem Craft Table Que ganhei, velho Ganhei sem fazer nada Apenas me escondendo Eu ganhei Sendo apenas uma Mano, eu sou demais, velho Que isso, mano Eu sou muito bom, galera Eu ganhei sendo uma Craft Table Caraca Esse bagulho aqui é muito louco, mano Eu não fiz absolutamente nada Eu simplesmente Parei E virei uma Craft Table E enganei O dragão nem me matou O dragão matou o cara lá E eu fiquei vivo e ganhei Cara, seguinte Se vocês quiserem mais vídeos Desse estilo Cara, que é muito engraçado Divertido Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau